Seu fez pra tu descer, então fica à vontade Sacanagem com prazer pra ficar suave Vem, menina, nesse clima que vai começar Abre, fecha, trave, pena que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Se eu fiz pra tu descer, então fica à vontade Sacanagem, qual prazer pra ficar suave? Vem, menina, nesse clima que vai começar Abre, fecha, trave, pena, que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma 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 Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Vem, menina, nesse clima que vai Vai!